A polícia foi checar uma outra denúncia de tráfico de drogas e encontrou um verdadeiro lixão numa casa. Quer ver? Vem comigo. A reportagem, você, Jota Júnior. Nossa equipe de reportagem está acompanhando um trabalho aqui no Jardim Tebaite da Polícia Civil. Depois de eles terem recebido denúncia de que esse imóvel poderia estar sendo utilizado como ponto de venda de entorpecentes e também esconderijo para produtos furtados, principalmente fios. Aqui os policiais estão agora fazendo a primeira abordagem para depois realizar a averiguação no interior da residência. De fora, já era possível ver o acúmulo de lixo. O que a gente percebe aqui é uma propriedade com muito entulho e lixo, né? O Gustavo já vai mostrar pra gente aqui, ó. Muito lixo que foi queimado aqui, tem material alumínio, tem produtos recicláveis e um mato muito grande. Mostra aqui, Gustavo, chega aqui. Dá uma olhada na condição no interior da residência. Totalmente insalubre, com restos de imóveis, um cheiro muito forte. Temos também roupas, calçados e vários produtos. O policial ali já chamou a atenção dele, essa bicicleta. Vários focos de proliferação do mosquito transmissor da dengue foram encontrados no entorno da casa, em meio ao mato alto. Ninguém foi localizado na residência. No interior do imóvel, os agentes encontraram ainda mais sujeira. Em todos os cômodos, a situação era crítica. Um local completamente abandonado, um lixão aí a céu aberto, né? Imundice dentro e fora dessa residência, é que se pode chamar de residência, matagal e o que na atual conjuntura ninguém quer encontrar aqui, diversos focos com larvas ali de mochito da dengue. Vários crimes foram constatados nessa situação. O famigerado gato de energia elétrica, tem ali uma afiação que supostamente foi colocada para desviar a energia elétrica da companhia, elétrica para essa residência, o que com certeza caracteriza crime ali, se comprovado, de furto, subtração de energia, furto. Então, é um local que estava sendo utilizado para a prática de atividades ilícitas. E aí, acionamos aqui o pessoal do controle de zoonoses por conta dessa situação de suspeita ali de foco de dengue e agora vamos acionar o serviço municipal para que proceda a limpeza imediata desse local e aí responsabilize o, então, propriedade dessa residência por toda a mazela que tem causado a essa população vizinha. Conforme a equipe da prefeitura, o responsável pelo imóvel foi identificado e notificado. Está aí. O pessoal, os vizinhos já não aguentavam mais essa casa aí. É gente entrando, é gente saindo, é gente entrando, é gente saindo e vocês viram aí um muquifo mesmo, né? Pensa no imundista que está o quintal e dentro da casa também. Foco de dengue para tudo quanto é lado e ali, pelo que a gente percebeu, tem gente morando ali. Não tinha ninguém lá agora, está vendo? Mas tinha gente morando, tinha mandioca lá que eles provaram de cozinhar, só que a polícia chegou e agora vão fazer a limpeza e o dono da casa aí, que é o proprietário, vai levar uma murta pelo jeito aí. Agora estão querendo saber quem é que estão, está vivendo nessa casa na região ali do Novo Horizonte, na região do Tabaitê aqui de Maringá, bem lá no final do Tabaitê aqui em Maringá. Mochilique chamando. Mochilique chamando.